Este foi o carro usado pelas pessoas que invadiram uma casa na última noite na Vila Xavier aqui em Goiânia. Cinco pessoas chegaram armadas com grande poder de destruição. Arrebentaram o portão com um tiro de uma arma calibre 12. E dentro dessa casa surpreenderam uma família de quatro pessoas. O alvo era este aí, o Rander. Ele conversou comigo e disse que tem uma vasta ficha pela polícia, mas não esperava que a vítima, desta vez, poderia ser o irmão dele. Meu irmão foi baleado, veio a falecer. Meu pai, ele tomou um tiro no dedo, perdeu o dedo e foi baleado nas costas também. Ele entrou em luta corporal, ele estava com a faca, certo? Aí entrou o cara dentro lá de casa. Na hora que ele entrou, ele começou a lutar com o cara, tentando arrancar a arma dele. Se eu não me engano, ele deu uma facada no cara também. Aí ele veio a falecer lá na sala. Agora nós vamos mostrar para vocês as armas que foram apreendidas com esses bandidos. Veja aqui em cima dessa mesa, armas todas apreendidas pela Rotam. Essa primeira é uma arma calibre 12 com munições, que o Sérgio Márcio mostra agora. E a gente vai mostrar quantas munições ali, no total de 22 munições, de um calibre 45, que é esta arma de cor prata. Ao lado, mais carregadores com mais munições, dois menores com o poder de carregar 17 e uma outra para carregar 30 munições. E ainda, essa pistola aqui, ó. Essa pistola que é uma 9mm, todas as armas aqui nessa mesa de uso restrito e com a numeração raspada. Segundo informações colhidas por nossa equipe, o alvo seria o Rander, inclusive com vasta ficha criminal, né, e que estaria em envolvimento com o tráfico de drogas. No momento do crime, tinham três pessoas na residência, né, o Highlander, que veio a óbito, o Rander, seu irmão, que seria, na verdade, o alvo, né, desses bandidos. E estava também a mãe, aliás, são quatro pessoas, e o pai também desses dois indivíduos. Sendo que o pai deles também saiu ferido aí por disparo de arma de fogo. Foi ali apreendidos três maiores e duas menores pelas equipes de Rotam, mas as equipes de área aí do 38º Batalhão também efetuaram a prisão de mais dois maiores aí envolvidos no crime.